Não tem segurança alguma o ar condicionado com o Covid. A gente tem feito várias entrevistas com projetistas da área e eles são categóricos. Eles não se sentem seguros quando vão nos ambientes por um motivo simples. A maioria dos ambientes, 90% são splits e, na maioria das vezes, não tem renovação de ar. E esse problema da falta de renovação, que é a falta de fiscalização, porque nós temos legislação para isso, lei que obriga a ter a renovação de ar. Ela não é cumprida e, muitas vezes, não é fiscalizada. Isso se reflete no ônibus, né? A cultura da não fiscalização e de você fazer a coisa mal feita. Então, uma coisa é num ambiente climatizado que eu posso ficar dois metros numa pessoa, ficar longe dela. E outra coisa é quando eu entro no ônibus e ele está lotado e eu não tenho onde escapar. Então, não é seguro usar ônibus com o ar condicionado nesse período. O vírus de suspensão pode ficar até duas horas no ar. Então, o ar condicionado dentro do ônibus não é seguro. Por isso que se recomenda transporte público agora com janelas todas abertas. É a única coisa segura. Mas não há segurança nenhuma quando você aglomera pessoas que você não sabe se elas estão ou não contaminadas. Com a janela aberta, vamos supor que eu abra toda a janela, eu ainda consigo movimentar aquele ar e fazer com que exista diluição. uma seleção. Legenda Adriana Zanotto